Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é de boa noite, boa tarde, se você tá pegando isso aí agora no YouTube, recebeu o sinalzinho lá, Rodrigo já tá avisando, dê o seu like, segue o canal, que hoje a gente vai bater um papo muito doido, a gente vai passear pelos reinos árabes, judaicos, reino dos gênios, dos dins, dos efrites, manuscritos do mar morto e tudo mais, por um cara que eu conheci, já conheci o trabalho dele há alguns anos, mas a gente trabalhou junto ano passado, quando a gente começou a tradução do Zohar, do Sefer Yetzirah, o livro de Raziel e vários outros livros, a gente tá com uns projetos pro ano que vem, e a gente vai falar um pouquinho sobre magia, judaísmo, macumba, din, traduções, né, a magia das letras, que eu chamo o Rafael da Rera, seja bem-vindo, Manão, como é que você tá? Salom, boa noite a todos, boa noite Marcelo, obrigado pelo convite, sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês, e tô bem, né, tô seguindo aqui com os projetos, apesar desse ano, 2020, ter sido meio complicado, né, mas nós que somos da área aí não paramos, né, então continuei com os projetos aí de terminologia, de espiritismo científico com a Mubarak editorial, e agora também colaborando com o projeto de uma sinagoga, então a vida continua agitada, né, e ano que vem a gente volta também com os nossos aí, com certeza. Bom, e da outra vez que a gente bateu o papo sobre o Sefer Haomer, a gente ainda não tava com essa estrutura organizada, né, agora depois de uma centena de entrevistas, o pessoal pergunta assim, a primeira coisa que eles querem ouvir do convidado é, tipo, como é que é a tua jornada, né, como é que você se descobriu que essa era a tua função de vida, como é que você foi por aí, né, ou resumindo assim, o que que faz uma pessoa normal sair da normalidade e começar a traduzir manuscrito de evocação de gênio, livro perdido do mar morto, manuscrito de necromancia, e assim, tantas outras coisas que são muito loucas, assim, muito interessantes, mas que estão muito longe da pessoa comum. Então conta pra gente um pouquinho da tua jornada. Então vamos lá, eu vou começar em Bereshit, no começo, né, então no começo eu criei o céu e a terra, dá uma brincadeira, eu não sou tão megalomaníaco assim, no começo foi, só que foi bem jovem, tá, eu tinha uns 11 ou 10 anos, foi por culpa mais ou menos do Palmeiras, eu tive como a vida é louca, o Palmeiras tinha tomado uma goleada do São Paulo de 4 a 0, eu já era criança, muito fanático de futebol, eu não conseguia dormir naquela noite, tava muito puto, o Palmeiras perdeu, tava muito, bem bravo, só que eu era muito, eu era uma criança muito assustada, assim, tinha muito medo das coisas. Aquela noite eu não tava conseguindo dormir, começou a me dar uma agonia, e quando eu ficava, assim, com medo, eu ficava fechado no meu quarto, não saía de lá, ficava no Playstation 1 e tal, não saía, mas aquela noite do nada me deu um impulso, quando eu tenho que ir pra sala, eu não sei por que me deu esse impulso, eu levantei, comecei pra sala, era uma casa bem antiga, aquelas casas de fazenda, e eu peguei o corredor e tal, quando eu cheguei na sala, tinha uma figura sentada no meu sofá, no sofá da sala de casa. Era uma figura, assim, não parecia ser muito amistosa, um velho já com uma barba longa, e foi muito real, nunca tinha tido episódio de visão, de nada, assim, era bem cético, só um pouco assustado, né? E quando eu olhei pra aquela figura, ela virou, me olhou também, senti um negócio muito ruim, como se eu estivesse me observando daquele instante do teto, olhando pra baixo, se eu estivesse preso no teto, olhando meu corpo embaixo, porque era aquilo, né? Aí quando saiu alguma voz, assim, meus pais acordaram, e tal, sem ver a luz, passou. E a partir daquele dia, eu perdi todo o medo de qualquer coisa sobrenatural, não sei porquê, e fiquei fanático por coisas relacionadas a fantasma, começou com fantasma, passou pra demonologia, aí pegando aquelas enciclopédias antigas, fui achar sobre alquimia, sobre religiões antigas, e tudo mais, então começou com essa idade, com 11, 12, por aí. Então, eu não era uma criança, assim, muito normal, vi que um dos principais caminhos nessa área era aprender idiomas, tudo que eu procurava saber não tinha em português, não tinha internet também pra achar as coisas como hoje, e comecei a buzinar na orelha do meu pai pra aprender inglês, e francês, comecei com inglês, aí um pouquinho mais de idade comecei com francês e latim, e tudo na época era muito caro, assim, coitado, meu pai tinha que patrocinar essa farra toda, então comprava livros de gramática de latim, e curso, não sei o que, e tal, eu comecei muito cedo, então, esse evento de experiência me levou a ter uma curiosidade muito grande em relação a demônio, o fantasma, e aos idiomas, eu percebi que, com o português, eu não ia chegar a lugar nenhum, ainda bem criança percebida. Então, começou ali, essa busca toda. Eu tentei, no começo da vida adulta, fazer coisas diferentes, com 17 anos, eu passei a faculdade de Direito, só que eu fui jubilado, fui expulso da faculdade, porque aprontei algumas lá com esquema de venda de trabalho acadêmico, deu um rolo danado, agora já prescreveu, posso contar, já está prescrito, e tentei fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas, mas nunca larguei essa paixão, que era a questão dos idiomas e tudo mais. E daí, dos idiomas, e eu tentando fazer, lidar com comércio, com mais coisas, eu vi que isso não era a minha missão de vida, não era meu ticum, não era minha repitação, porque tudo que eu fazia dava errado, e algo me encaminhava para essa área. Aí, tudo começou com a Polar Editorial, que me deu a primeira oportunidade, com o livro de Alquimia, As Doze Chaves da Filosofia, do Basílio Valentino, que foi o primeiro livro que eu publiquei numa editora grande, foi traduzido de francês, e aí eu abandonei tudo para me dedicar a essa área, não só com um estudo em casa, um estudo que eu fazia cursos aqui e ali com professores e tal, e virou minha senda, até uma forma de vida. E aí, quando você chegou às outras línguas, árabe, russo? Então, o árabe foi por conta da minha origem familiar paterna, que a minha família paterna não é judaica, ela é uma família síria, cristã ortodoxa, vieram da cidade de Roms, então eu já tinha o árabe, eu já convivi com o bisavô até eu ter 17 anos, ele faleceu com muita idade, 102, então eu tinha esse contato já com o árabe, eu comecei a fazer árabe em uma escola islâmica, apesar de eu não ser muçulmano, minha família muçulmana, mas sempre fui muito bem recebido, assim, eu tenho amigos na comunidade islâmica, só tenho gratidão na comunidade islâmica, foi onde eu aprendi árabe, comecei com 17, e do árabe eu comecei a estudar junto do aramaico, o hebraico, porque tem raízes parecidas, os idiomas são até próximos, então ajuda, e o russo foi porque a família do meu pai, como é um cristão ortodoxo, eu na época comecei, ainda jovem, a frequentar uma igreja ortodoxa russa, a família era antioquina, mas eu me atraí muito pela ortodoxia russa na época, que era muito mais rigorosa que a antioquina e tal, e dali também comecei a estudar russo, então é curioso que a minha vida sempre foi guinada para idiomas, desde muito jovem, com aqueles interesses, e depois na própria igreja ortodoxa, a própria origem familiar, que já era uma origem bilingue, árabe e português, foi uma vida direcionada aos idiomas, então eu virei o maníaco meio que o cara chato, o maníaco da gramática, o maníaco do idioma, eu não gosto, por exemplo, de ler um texto sagrado, ou um livro, até livros sobre maçonaria, por exemplo, se eu vejo que o livro tem uma versão em inglês, no original é francesa, eu quero correr atrás e ler a francesa, então estou sempre buscando ali a ponte, então essa curiosidade ajudou muito nessa questão do idioma. e teve, assim, muita coisa marcante, por exemplo, eu tenho muito carinho pela Daimon, porque vocês foram os primeiros que deram espaço para publicação de obras bilingües, em hebraico, português, aramaico, português, foi a minha inauguração nesse tipo de publicação, então foi um trabalho que eu fiz com vocês também, certamente foi marcante na minha vida. Mas sempre envolveu... Desculpa. Eu costumo perguntar, Vanessa, quando é que você se envolveu com magia? E para você, a primeira pergunta também, o que é magia para você? Quando é que você entrou nesse mundo? Porque a tradução é uma espécie de magia, as letras e tal, mas como é que foi a tua relação com magia? Boa pergunta. Nesse começo aí da minha vida adolescente, pré-adolescente, adolescente, até mais ou menos uns 18 anos, eu tinha um grande interesse na magia. Eu tive um contato naquela época, o que se tinha, você fala assim, em 98, 99, 2000, 97, era o básico do básico. Então, eu tive livros do Papo, os Levi, que todo mundo tem, e gostei. Eu era criado numa família cristã ortodoxa, não era uma família muito religiosa, não era mais cristã ortodoxa nominal, então eu tinha uma liberdade em casa para estudos e tudo mais. Eu pedia para o meu pai um livro de magia, ele não negava, mesmo sendo de origem ortodoxa. e eu tinha um entendimento, lógico, no começo, ele meio caricato da magia, mas isso começou a amadurecer e eu passei a entender a magia como um processo iniciático interior, uma gnose antropomórfica, uma forma de autoconhecimento e esse autoconhecimento te proporciona aquilo que na magia se chama de alterar a lei natural, como a pessoa queira entender, de produzir resultados mágicos no mundo exterior, mas eu sempre tive a visão que isso passa pelo processo interno. Esse processo, essa visão também que me ajudou foi que na adolescência e graças também a uma novela da Globo, A Fera Ferida, que tinha um alquimista lá, o Edson Celulario, o Flamel, que despertou também mais interesse na alquimia, eu comecei a olhar o alquimia e entendi que a produção dos resultados externos não depende do seu trabalho interno. Então, foi sempre assim que eu entendi a magia, eu fui conduzindo a minha busca. E depois, quando eu comecei a fazer Tishvah, que é o retorno à origem judaica, já no começo do virado adulto, e aí eu tive um contato maior com o Kabbalah e tal, que eu mergulhei ainda mais nesse mundo da magia, porque ali a magia kabbalista, a própria Kabbalah, ela tem uma fase que ela se encontra muito bem ali com o hermetismo, com a própria alquimia. Por exemplo, o Rabino Rain Vidal, ele era um estudioso de alquimia ocidental, né? Então, as coisas começaram a se bater ali, eu fui com alquimia e isso tudo, eu posso te falar que eu nunca consegui me separar muito bem da magia. nem quando eu fiquei mais interessado na igreja ortodoxa da minha família, porque eu cantava a igreja russa e tal, eu consegui eliminar a magia, a curiosidade e o estudo da minha vida, né? Quando você era menor, você leu Elifas Levi e tal, e depois, quando você pegou os originais, né, no hebraico, do que ele fez a tradução, você tentou fazer os mesmos rituais? Teve diferença do contato com a egrégora quando ela veio meio aguada ou traduzida para o ocidente e quando você faz o ritual na língua mãe, seguindo o procedimento mãe? Isso, olha, posso te falar que foi significativo, tá? Porque ali, naquele começo e tal, na adolescência, eu fiz algumas coisas e naquela época eu fiquei maravilhado, né? Porque os resultados, alguma coisa apareceram, mas depois, quando eu comecei a estudar a Kabbalah e percebi que o Levi, o Papos, erraram muito em relação a Kabbalah, tanto em relação a termos, a ideias, a noções e de contato com a egrégora, eles tinham uma ideia muito errada do que é a comunidade judaica, do que é a Kabbalah, então, ali você não tem uma conexão perfeita com a egrégora da Kabbalah. E quando eu comecei a praticar nesse contexto já judaico, a experiência foi totalmente diferente, tanto interna como externa, a diferença foi absurda. Porque você pega o Levi, por exemplo, aquele livro dele, A Ciência, a Doutrina dos Espíritos, uma coisa assim, ele coloca erros ali sobre o Talmud, absurdos, o ritual do pentagrama menor, que é bem famoso no Ocidente, que é feito de uma forma que você lida com o conceito da Kabbalah de formas invertidas. E até deixando esse lado técnico, você, quando se conecta com a Kabbalah, a Kabbalah judaica, assim, você sente algo diferente daquilo que é feito de forma meio que incompleta. Eu, particularmente, tenho muito apreço, por exemplo, pela Kabbalah e as visões dos hermetistas ocidentais como o Giordano Bruno, o Di. Eu confesso que até hoje eu uso os sistemas do Di, por exemplo. Eu traduzi até o pequeno livro da Vênus Negra há alguns anos, está até botado, e tenho, assim, um apreço muito grande. Mas eu tenho uma certa implicância com a parte do cultismo ocidental do século XIX, começo do XX, não só pelo sistema em si, mas porque a própria Kabbalah, por exemplo, você pegar a Kabbalah judaica, você tem vários sistemas de Kabbalah e que, às vezes, eles passam por reformas, por reformadores, como foi o Ben-Shirai no Iraque, foi o Baal-Hassulan em Israel e tudo mais. mas, às vezes, eu encontro um certo dogmatismo em alguns ocultistas ocidentais que estão presos ainda no século XX. Fica aquele ocultismo que parece uma mistura de Conde de Saint-Germain e Augusto Conte, sabe? Aquela coisa que fica entre o racionalismo típico do século XIX, datado, tentando ser esotérico, místico. E eu percebi uma mudança, então, muito grande quando você sai um pouco desse lado mais dogmatizado, mais ideológico dessa fase do cultismo ocidental que eu também passei na vida e vai para uma coisa que é uma visão muito mais ampla. E isso também acontece com a parte árabe, porque eu sei que você traduziu alguns textos de DIN e o pessoal tinha até pedido para eu perguntar para você e essa parte específica dos efrites, dos DINs, a gente não tem dentro do hermetismo ocidental. Então, como que funciona esse contato com essa egrégora? Então, eu estou produzindo o Shans Elmari para Mubarak Editorial, provavelmente sai ano que vem. Isso é uma coisa que vem já da minha família, eu vou deixar aqui separado, isso aqui é uma bíblia que eu já assisti alguns programas que eu participei, já viu, mas acho que o pessoal do Mairi não viu ainda. Essa bíblia era do meu bisavô, ela tem mais de 102 anos, ela tem aqui um software, se eu precisaria, árabe, uma foi feita pelo pai dele, Salomão Jorge Dajer, que era meu tataravô, e que depois tem por ele também, é uma bíblia todinha em árabe, aqueles livros bem antigos, capa, couro, madeira, então isso já veio de interesse familiar, uma transmissão familiar aí. E quando eu comecei a estudar demonologia judaica, isso há alguns anos, eu percebi que a visão da demonologia judaica era totalmente diferente da cristã e que a visão do Soher, que é a feitiçaria árabe, é bem parecida com a judaica, então você tem Dins, ou Shedim, e Nilim, que são as Shedim do gênero feminino, que são criaturas que comem, dormem, fazem sexo, criam e até morrem, como seres humanos, não tem aquele conceito de que são seres puramente espirituais, caídos, e eu comecei a pesquisar e eu vi que o Soher não se limitava só a isso, o Soher árabe é uma egrégora que vai trabalhar com o sufismo, então, ele é uma, ele partilha da cosmologia suf e através do conhecimento, por isso que chama a chance, é uma áriso, que é o sol do conhecimento gnóstico, arif, que é o conhecimento pleno, em que você passa por todos os estágios da espiritualidade suf, e quanto mais você sobe nesses estágios da espiritualidade, maior controle sobre os gênios você tem. parecido com o conceito cabalístico também, que você vê, por exemplo, Rav Yakiva, quando ele sobe ali no Pardes, ele separa o anjo metatron, o anjo poderosíssimo, das 60 batadas de fogo no anjo, no anjo comandante de ósseos celestiais. Então, eu me conectei muito bem com essa egrégora, com esse pensamento, porque era aquela coisa que eu já tinha uma visão desde muito jovem, de que o poder espiritual está diretamente ligado ao teu poder interno, ao teu autoconhecimento, ao teu trabalho interno, aquilo que você atinge pelo conhecimento gnóstico. Então, foi uma coisa que eu também me apaixonei, porque foi se conectando, foi juntando, que abre a cabeça. Então, quando você olha, por exemplo, até no próprio contexto histórico, quando que a Kabbalah, o Soher, os próprios mistérios orientais passam a renascer ali no Ocidente, e aí o Ocidente volta a olhar para o próprio Ocidente Antigo, surge a Renascença, depois que os Templários voltam das Cruzadas, os Templários nas Cruzadas lá tiveram contato, isso é histórico, não é uma lenda urbana, tiveram contato com Yazids, com Drusos, com Alawis, que eram aliados dos Templários ali, e eles tiveram esse contato ali e proporcionaram esse renascimento da magia no Ocidente. Então, as peças foram sempre se encaixando. Foi mais ou menos como se estivesse diante de um grande quebra-cabeça e cada descoberto que fazia alquimia, sorra, Kabbalah, hermetismo, Kabbalah hermética da Renascença, as coisas foram se encaixando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que a questão mais prática é que a Grégora do Sorra é muito pesada. Eu não recomendo que as pessoas até pratiquem isso por materiais ocidentais. Tem muita coisa que se trata no Ocidente, principalmente por acadêmicos americanos, que são bem prejudiciais, pessoas que não têm domínio do árabe, não têm domínio do contexto ali, que saem reproduzindo fórmulas perigosas. Mas é uma Grégora muito forte. Você está lidando com seres que habitam em dimensões paralelas a nós e tem um agravante que eles passam para cá com muita facilidade, a gente não passa para lá. Então, você está lidando com alguma coisa que é maior do que você. Então, tem que ter muito cuidado. Mas é fascinante. E essa Grégora, ela tem alguma semelhança? Eu conversei com o Mário, a gente estava conversando antes de gravar, eu entrevistei ele e ele falou que ele tem o contato com a Umbanda, a raiz, e com o Islã. E ele percebe que as entidades que ele conversa, incorpora, elas estão muito próximas. Você tem contato com também esses seres dentro dessa outra Grégora? Eles transitam também? Como é que funciona isso? Eu sou um grande apreciador do trabalho do Mário, do Mário Filho, porque ele não é só um pesquisador, ele é um cara de prática e um cara muito sério. Tudo que o Mário faz é muito sério. E eu notei também, porque eu, quando eu estava produzindo um livro para o professor Duggin, um livro dele aqui para o Brasil, que trata também de Umbanda, Quimbanda Tandomblé, eu frequentei muitos terreiros e fiz amizade com muitos pais de santos, pessoal da Quimbanda, e tenho muito respeito por eles, gosto bastante do trabalho deles. Eu notei também algumas semelhanças dessas entidades ou espíritos que se manifestam ali no Umbanda, Quimbanda, com o que você faz com os gênios no Sorra. Você tem também a presença dos elementais que ajudam a ocasionar a manifestação, porque essas forças ou são presididas ou presidem alguns desses elementais, não esses elementais causam a manifestação, seja ela externa ou seja por incorporação, e as visões, às vezes, são bem parecidas. As pessoas têm uma ideia errada que a entidade de Umbanda e Quimbanda é só aquela coisa da gargalhada, da festa, mas eles passam muitos conselhos, dizem muitas coisas parecidas com o que você vai achar ali no sufismo, nas tradições do deserto, em relação à conduta, à postura em relação ao mundo espiritual, à seriedade que a pessoa precisa ter, e você percebe uma energia ali que partilha uma mesma energia. Aí cada pessoa pode chegar à sua própria conclusão. Eu tenho conhecidos que acreditam que tantos gênios como as entidades de Umbanda e Quimbanda são inteligências interplanetárias, por exemplo. É uma questão de opinião. Tem alguns que acham que é impossível você relacionar os gênios com os espíritos mortos, porque os gênios não tiveram uma vida encarnada aqui na Terra. Tem pessoas que acham que são a mesma coisa. Aí, como eu sou judeu, os judeus, quando você chega nesse campo, eles admitem uma pluralidade de opinião muito grande. A Torá tem 70 faces em questões desse tipo. Ninguém tem uma resposta definitiva, então, eu acabo deixando isso no ar. Cada pessoa pode ter a sua visão e buscar a sua resposta aqui. Bom, a gente tinha escolhido como tema para esse bate-papo os manuscritos de Curã, que você, inclusive, está traduzindo um livro. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais desse livro e qual a tua experiência em fazer essa tradução. O que você pegou que te marcou nisso? Primeiro de tudo, o que são manuscritos de Curã? Vamos lá, esse é um tema interessantíssimo. Esse livro, ele já está na pré-venda na Mubarak, editorial. Já está, vai começar já o envio. Os manuscritos de Curã foram escritos, produzidos por uma, eu não gosto de palavra aceita, eu firo grupo, por um grupo judaico que se separou do templo na época da helenização, quando os gregos ali dominaram Israel e substituíram ali os sacerdotes, os sacerdotes helenistas, Menelau, Jação, e alguns Leviim e Koalim, levitas e sacerdotes, não concordaram com isso e foram embora. Saíram do templo, saíram da sociedade israelense e foram habitar talvez na região do Mar Morto ou talvez a região do Mar Morto fosse apenas uma região para encontro ritual. E ali eles começaram a desenvolver uma mentalidade de que como já era, pela segunda vez o templo já não existia mais, o templo existia, mas para eles estava profanado. Então, isso era um sinal de que o fim dos tempos era algo iminente, era algo próximo para acontecer. Eles, então, organizaram um grupo de pessoas, muitos homens que se dedicavam ao celibato, à vida santa, à vida de reflexão e à vida de preparação para uma guerra. Então, no manuscrito de Korã você não tem só texto de espiritualidade elevada, você tem no rolo da guerra que está no livro de Korã que eu traduzi, você tem o documento de Damasco e alguns manuscritos que são livros de tática militar. São livros ali que discorrem de uma espécie de engenharia reversa das táticas militares dos gregos depois dos romanos dos manuscritos mais recentes. Era uma seita apocalíptica guerreira se preparando para uma guerra futura. Só que nesse intervalo de tempo segundo alguns intervalos de tempo da duração da seita foi de 400 anos, para alguns foi de 200 anos e pouco. Então, se discute se a seita começou em mais ou menos 400 antes de Cristo, antes da Era Comum, para alguns de 200. Nesse tempo, eles desenvolveram uma teologia própria. Eles desenvolveram um midrash, uma interpretação da Torá apocalíptica e lançaram a ideia da batalha do exército do bem, do exército de Deus, versus o exército do Belial, que eram os sacerdotes do templo helenizados, os gregos depois dos romanos, que se chamavam de filhos do Belial ou filhos de Kittim. Kittim é aquele descendente de Noé, que, para a interpretação judaica, é o pai dos romanos, o ancestral mais antigo dos romanos. Então, eles desenvolveram uma espiritualidade apocalíptica muito forte e que, na minha opinião, que eu coloco no livro de Qumran, nesse livro que eu fiz para Nubarak, essas ideias deles passaram de alguma forma oral pela terra de Israel e elas ajudaram a moldar a mentalidade do cristianismo e a mentalidade do ocidente cristão. Por quê? Você vai achar ali, eu coloco isso no livro de Qumran, eles falando da batalha do espírito contra a carne. dos arrependidos de Israel que voltarão a Deus e dos arrependidos de Israel que serão aniquilados, desculpa, não arrependidos de Israel que serão aniquilados junto dos filhos de Belial. Ou ainda eles falam dos pobres de espírito que eram eles e teriam uma recompensa num juízo final e os soberbos, os ricos seriam aniquilados, humilhados e despojados numa batalha final. para quem conhece o mínimo de cristianismo que já sabe do que estou falando. Isso é o próprio pilar da narrativa dos evangelhos e das epístolas que eu vou me falo. Então, o que eu vou advogar nesse livro é um livro de 278 páginas. Então, tem imagens, tem os manuscritos, tem a tradução, tem um ensaio que explica cada texto para a pessoa não se perder dessa minha teoria de que as ideias aduquitas não morreram com eles. Elas continuaram ali, formaram o cristianismo e o mundo ocidental. E nesse meio você tem textos interessantíssimos. Você tem textos, por exemplo, no apócrifo de Bereshit, de Gênesis, que o pessoal da teoria de alienígenas do passado gosta muito, porque é um texto que dá a impressão que não era um baita de um etezão que se comunicava com naves alienígenas. Claro que isso não é uma interpretação obrigatória, não estou nem falando que é a minha, mas muita gente interpreta sim, porque o texto dá a entender uma coisa desse tipo. Noé tinha uma marca de nascença vermelha aqui na testa, e luzes subiam, luzes desciam do céu, ele subia em direção à luz, a luz comunicava a ele, quando ele nasceu iluminou um quarto inteiro com luz, e além de alguns documentos também de Purânia que eu coloco no livro que são um pouco para esse lado. de um profeta Zadokito, que a gente não sabe o nome, não tem o nome dele, mas que ele viu uma espécie de árvores e anjos que saíam de pilares de luz da árvore, e a árvore subiu e deixou o anjo na terra, ele conversou com o anjo e tudo mais. Então você tem aí uma linha de pesquisa que serve para diversas teorias, diversas visões, tanto acadêmicas como mágicas ou até para autologia. Estou com uma pergunta do Ed. Antes dele, tem o Marcos Vinicius. Pergunta, esses manuscritos têm a ver com o livro de Enoque? Sim. Boa pergunta, Marcos. Foram achados manuscritos do livro de Enoque no Mar Morto, e curioso que esses livros estavam juntos de cópias de pergaminhos de livros do Otanar, porque os adoquitas copiavam extensivamente livros do Otanar, dos livros proféticos, os livros da Torá e livros do Ketuvim, dos escritos, e produziam também escritos próprios, como falei, manuscritos da guerra, só que eles separavam em jarros, e curiosamente um dos jarros do livro de Enoque foi achado junto das escrituras, então pode ser que eles consideravam inclusive o livro de Enoque uma parte do Otanar, daquilo que no ocidente tinha o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o que não é improvável, porque a igreja ortodoxa Tilpi, por exemplo, ela inclui o livro de Enoque no cânone do Velho Testamento, o Velho Testamento em linguagem cristã, o Otanar. Uma pergunta do Bruno, que ele falou, manuscritos do Mar Morto, eles contam uma outra versão da vida de Jesus Cristo? Não, eu acho que você está confundindo com a biblioteca de Nag Hammadi, se não me engano, que é de escritos cristãos gnósticos. Os manuscritos do Mar Morto, eles são só escritos judaicos. Alguns acadêmicos, para vocês terem uma ideia disso, alguns acadêmicos protestantes, quando o governo de Israel começou a organizar esses manuscritos e publicar, passavam ali no mundo cristão que os manuscritos confirmavam os evangelhos, porque você tinha citações ali de ideias do evangelho bem parecidas com os manuscritos do Mar Morto. Mas, pelo que eu entendo, pelo que eu aponto no livro, não tem uma cadeia direta. Na minha opinião, as ideias dos Anokitas passaram de forma bem oral, porque o povo judeu tinha uma transmissão muito oral de ensinamento, de pensamento, e os cristãos absorveram isso. mas não tem nenhum escrito cristão no Mar Morto. Pelo menos não foi achado. Uma pergunta do Ed França. Ele falou assim, o Dair, seriam os tais essênios dessa comunidade afastada, também conhecidos como os escritores dos textos, muitos citam Jesus como iniciado nesse grupo. Isso existe mesmo ou é uma versão errônea dos ocidentais? Isso, boa pergunta, porque no título do livro da Mubari eu até coloquei os essênios, porque se eu colocasse os adokitas ninguém ia entender. Essênio foi um termo que o Flávio José deu para esse grupo, o grupo dos adokitas, por quê? Os inimigos dos adokitas, quem eram os inimigos dos adokitas? Eram os saduceus, que eram os helenizados, os fariseus, os arabanutos, os rabinos, também não gostavam muito deles, e os romanos muito menos, porque eles chamavam os romanos de tudo belial, falavam que as forças divinas iam acabar com os romanos, e não se usava o termo zadoquita, por quê? O termo zadoquita aparece no livro de Ezequiel, falando da linha dos filhos de Zadok, dos sacerdotes, Zadok, ou Zadokil, que iria restaurar ali a glória de Israel e reconectar e reconectar o povo a China, a Deus. Então, deram esse termo essênios para não ficar falando do zadoquita e fazer uma propaganda favorável para eles, para o povão. Então, deram esse termo e passaram a descrevê-los como totalmente excêntricos, fanáticos, para acabar com a influência deles. Mas, para o Ocidente, são essênios, esse termo foi o que mais pegou. Então, acho que tem que trabalhar um pouco esse conceito do zadoquita, esclarecer, para daí, depois, a gente passar a usar mais a doquita do que essênios. Agora, quanto a Jesus ter sido um essênio, ou um zadoquita, eu acho difícil, por quê? Embora você tenha ali no Jesus, pelo menos, o Jesus dos Evangelhos Romanos, várias mensagens zadoquitas ali, os zadoquitas não tinham uma crença de que o Mashiach, o Messias, seria um filho de Deus, e muito menos em um só Mashiach. Eles acreditavam que viria um Mashiach sacerdote, um Mashiach rei, um Mashiach de governo, um Mashiach hermeneuta, intelectual, e um Mashiach levita. eles acreditavam em quatro tipos de Mashiach. Então, Jesus veio e se apresenta, pelo menos no Evangelho Romano, como um Mashiach só. Então, você sai totalmente da linha messiânica que você tem nos escritos adokitas. E, além desse livro, você está também com o livro dos demônios, não é? Esse também está prometendo bastante. Fala um pouquinho dele. Opa, legal, Marcelo. Demonologia é um negócio que me interessa muito. Tem um livro aqui até que eu fiz pela Via Sextra, que é o Jade, de Demonologia Ocidental. Ele que me deu a ideia de fazer o Xevinho, que é esse livro aqui do Pseudomonarquia Demoníaca, do Vieros. Só que esse que eu fiz aqui para a Via Sextra é o texto completo que vem das maquinações do demônio. Não é só aquela lista do Vieros sobre a Pseudomonarquia Demoníaca. Tem uma parte que eu fiz um estudo com muitos comentários explicando. O Vieros, embora acreditasse numa manifestação demoníaca, ele era muito mais cético do que, por exemplo, um Torquemada, um Deloncre, um... Os demonólogos da França e da Espanha que eram muito desperdiciosos. E, quando eu acabei esse livro do Vieros e a Cestra, eu pensei, bom, por que não escrever agora um sobre a demonologia judaica, que é tão incompreendido? Aí eu produzi esse livro do Pamo Barak, que é uma coleção de ensaios que eu fiz sobre demonologia, explicando como a demonologia judaica foi influenciar pelo Talmud a magia salomônica ocidental. Eu fiz uma coletânea de citações que vão desde o Maimonides mais racionalista até os cabalistas mais místicos e aos Ohr, com visões mais esotéricas e tal sobre os demônios e traduzi também um ensaio curto do Rabino Sadoka Cohen que o Marcelo conhece, foi um dos que eu usei na contagem do Omer com Mayhem. Ele fez um ensaio mais cabalístico, mais profundo sobre essa questão dos demônios. Eu juntei tudo num livro e lancei para o Mubar que é editorial. Então, é um livro de estudo acadêmico, explicativo dos princípios da demonologia judaica. É uma porta de entrada para publicações futuras que eu quero fazer sobre demonologia judaica, já de textos mais profundos e textos rabínicos que a pessoa vai precisar buscar nesse livro Diálogos sobre os Demônios uma parte do entendimento, porque não dá para condensar uma explicação densa em todos os livros. Então, digamos que é o princípio de uma jornada de publicações. Isso é massa. E qual é o ponto de vista que eles têm a respeito dos demônios? Porque a gente tem aquela ideia também dos judeus, do judaísmo, que os anjos têm um poder quase infinito, ou infinito, apenas abaixo de Deus. E os demônios, como é que eles estariam nesse balanço de poder entre os humanos, os anjos, por esse ponto de vista? Boa pergunta. No judaísmo, você vai ver os Chebim e Nilim como criaturas, criaturas mesmo, com o corpo e que morrem e para cabalá, no ensinamento cabalístico, elas podem reencarnar desde o reino mineral até o humano e um ser humano também pode reencarnar no reino dos Chebim e Nilim. Então, nada impede, por exemplo, que eu e você ou qualquer pessoa que está aqui reencarne no mundo dos Chebim e Nilim, reencarne como o demônio. Nesses textos que eu coloco no diálogo, pena que eu não tenho nenhum aqui, casa de ferreiro e teto de pauta. A Mubarak mandou vários para guardar, só que cada visita que chegava levava um queixem, tem que pedir mais para ele. Tem uma citação lá muito interessante em que é dito que eles são uma espécie, eles têm uma função de equilibrar o mundo, porque o homem tem a Yetzir Harak, quer dizer má inclinação em hebraico, que é o que proporciona você escolher o bem, você fazer o bem e fazer a sua retificação. Então, na visão judaica, você só consegue se retificar se você viver em um mundo em que há má inclinação, então, os demônios têm a função de tentar o homem a escolher a má inclinação para que ele consiga escolher o bem e obter mérito. Então, eles são parte de uma balança do mundo, uma balança de equilíbrio, eles têm uma função até de auxiliar o homem na sua retificação. Então, não é aquela coisa que eles tentam o homem para a perdição, para danar o homem pela eternidade. A tentação que eles fazem ao homem é uma coisa que foi permitida por Akadosh Baruhu, por Deus, para o bem do próprio homem. Você pega, por exemplo, o próprio livro de Jó, que vai aparecer lá, Satã, para tentar Jó, ele vai lá no meio da corte divina e pede uma autorização para tentar Jó. Que raio de inimigo divino seria esse com plano de perdição que vai pedir autorização para o inimigo para fazer qualquer coisa? Você não vai no seu inimigo e fala, opa, com licença, eu posso tocar a tua cara? Você já vai e senta ali a porrada no rosto de surpresa. Então, essa visão judaica são parte do equilíbrio do mundo e eu fundamentei isso com várias citações ali no livro. E ele segue uma hierarquia também? Por exemplo, como os guésios que tem lá os 72 e tem príncipe e tem presidente, essas coisas. Como é que é a hierarquia dos demônios para o judaísmo? Não tem uma hierarquia de demônios desse tipo porque a monarquia judaica não tinha títulos. Você não tem títulos na monarquia judaica como príncipe, duque e conde. Você tem um xebim com o seu tzabaô, com suas ósseas, seus exércitos, então, com seus soldados. O Tritemius, por exemplo, um cara que eu gosto demais, um mago e um cabalista até respeitadíssimo, você pega nos livros dele e coloca as hierarquias demoníacas com um demônio, um xebim, presidindo um número de exércitos. Isso vem da tradição grimórica judaica do Raziel, que saiu na Daimon, que não comprou, não sei se tem disponível ainda, compre, porque ali você tem alguma dessas hierarquias angelicais, os anjos que presidem e tal, e com os demônios, com o xebim, não é diferente. Você tem os demônios principais, Ashmedai, Lilith, Baal, esses xebim mais poderosos, com os seus savaot, com os seus exércitos, as suas hostes, mas elas não são organizadas como na Goese, com os títulos no biliarquicos da magia ocidental. Mas você pega no Talmud, por exemplo, quando Salomão e Benjamin conseguem aprender Ashmedai para construir o templo, o primeiro Beit Nikdash, que o Ashmedai faz aparecer vários demônios ali das suas hostes, dos seus exércitos. Então você vê que é parecido, estamos falando que é a mesma coisa, que as entidades da Umbanda e Kimbanda são demônios, nada a ver. Mas é um funcionamento parecido. Você tem ali um líder de falange e os seus capangueiros, os que, vamos dizer, que trabalham naquela energia dele. O Ed França está perguntando se você acha que essas hierarquias angelicais e demoníacas tiveram alguma influência da cosmogonia mesopotâmica mais antiga? Aquele papo dos Anunnaki influenciar as hierarquias judaicas ou são duas tradições distintas? teve uma influência sim, por quê? Eu coloco isso até no livro do Diálogos para os demônios. Você vai para a demonologia judaica desenvolvida na Babilônia e a partir dos rabinos babilônicos até a época da Mishnah e da Gemara. Você vê uma demonologia muito parecida com a babilônica com aquelas fórmulas de imprecações e o uso de autoridades para expulsar demônios. Eu coloco até umas tigelas babilônicas que eu peguei no museu realense a cópia e traduzi essas tigelas especialmente para o livro em que você tem formas de exorcismo baseadas na autoridade de rabinos como bem-emperárea. Então, em nome de bem-emperárea eu te expulso a demônio tal aqui dessa casa e tal. Isso era uma técnica babilônica para expulsar demônios. E é uma técnica também que os cristãos aderiram. Aquela coisa eu te expulso em nome de Jesus e não sei o que e tal que a gente vê o que estão fazendo. Essa era a demonologia mais babilônica que tinha uma ideia de que o mundo era assombrado por por chedim e por fantasmas. É mais comum ao tal mundo babilônico e a herança babilônica. Você tem também a demonologia dos judeus da terra de Israel que retornaram para a terra de Israel. só que a questão dos judeus que retornam da Babilônia e vão para a terra de Israel não eram judeus muito fortes em Torá e nem homens muito estudiosos. Eram homens mais rudes, mais assim não tão eruditos. Aí você vê uma demonologia mais popularesca e que não colocava o assombro do mundo em criaturas elementais ou em criaturas de outros planos e dimensões mas nos deuses vizinhos. Nos deuses dos filisteus dos povos ali ao redor. E não se via ali pelo menos entre eles fórmulas parecidas em relação aos demônios. Tanto para conjurar como para expulsar. Por exemplo, o Talmud de Garahoto você vai ver um rabino que ensina uma fórmula horrenda de queimar um animal vivo e passar a cinza dele no olho para você ver demônio. É herança da Babilônia. De fórmulas babilônicas que você não vai achar em fontes mais judaicas da terra de Israel. Não era tão comum. Então, você tem sim o que eu coloco isso até no livro do Vieros tanto na demonologia ocidental cristã católica você não acha uma demonologia que é essencialmente cristã. A demonologia cristã da Alemanha é uma coisa da região alemã é uma coisa da Provença é uma coisa da região de Roma é outra coisa da região da Bretanha é uma coisa diferente porque a demonologia até cristã pega como base a ideia da Bíblia que existe um demônio um adversário só que os elementos que vão para essa demonologia são locais daquilo que o povo já vivia do seu mundo assombrado e com o povo hebreu não é a mesma coisa e aí é desculpa é a mesma coisa ainda mais você analisar o seguinte o novo testamento ele fala muito mais sobre satã e demônio e possessões do que o Tanar o Tanar o velho testamento para o cristão ele é praticamente silencioso quanto a ações do demônio vida após a morte ele fala muito pouco não é do interesse dele então você tem coisas aí bem distintas você nunca vai conseguir uma uma pureza uma demonologia pura de um povo só a demonologia sempre vai sofrer alterações ali do tempo e do espaço então a observação dele está correta essa demonologia judaica você tem uma sob influência mesopotâmica e Bavín da Babilônia que outros livros você está traduzindo agora nesse momento para o futuro na verdade o futuro talvez quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo no YouTube já vai ser no passado então provavelmente já vai estar lançado então tudo que você falar da editora a Mubarak tudo está no link aqui embaixo na descrição do vídeo maravilha Marcelo eu estou fazendo aqui a divulgação agora a Mubarak está divulgando o livro de Qumran que eu comentei aqui com a Revocação dos Mortos que eu também fiz do Charles Lancelan do Espiritismo Científico e o Erotismo da Kabbalah que é do Sri Langer que era um um acadêmico judeu sionista que era um homossexual então ele escreveu esse livro explicando o Erotismo da Kabbalah em relação à homossexualidade e também a relação de homem e mulher uma perspectiva erótica da Kabbalah e eu comentei tanto esse livro fiz um ensaio especial que eu entrei como autor então esses são os projetos da Mubarak agora pelo selo da Maharal que é da comunidade Pardes uma comunidade judaica que está em construção eu fiz três livros da Bulafia doei para esse projeto para reverter o valor para edificação da comunidade Pardes projeto Pardes que vai ser uma comunidade judaica em Minas Gerais ali vai ter um cemitério judaico uma comunidade mesmo para as pessoas morarem ali ou visitarem também a renda vai ser revertida para esse projeto e eu estou aí agora produzindo o Shams Almaric para lançar pela Mubarak provavelmente vai ser ano que vem na verdade já está finalizado sim parte de tradução falta diagramar mas é um livro bem vai ser quase 600 páginas então não é uma coisa para para agora a gente tem aquele projeto aí com com vocês o Zor também vai retomar no ano que vem e a Mubarak também é provável que tenha mais lançamentos para fevereiro março continuar com essa série de espiritismo científico de tradições do deserto eu estou produzindo não para agora mas para um pouquinho mais para frente talvez para o ano que vem uma quantidade farta de erotologia de livros de erotologia mais antigos tanto orientais como ocidentais tanto de contos eróticos como de ensinamento sobre erotologia sobre sexo e estou produzindo também uma versão bem comentada dos cantos de Maldoror do conde de Lothramon estou traduzindo esse livro e vou comentar extensivamente o imaginário do conde o que ele queria dizer com aquilo ali de como dá para absorver isso no contexto mágico hermético cabalista que é um livro ali com uma percepção muitos ensinamentos alquímicos herméticos estou com muita coisa para produzir e lançar acabou que o confinamento fez bem para você eu tenho um curso de cabala feminista isso tem o curso de cabala eu estou dando uma live de alquimia todo sábado de manhã que aí é live sábado nove e meia mas elas ficam gravadas então estão armazenadas quem quiser entrar no curso vai ver aula antiga e vai pegar nova ao vivo não está sempre armazenando esses são os dois cursos atuais e eu vou preparar mais curso a pandemia fechou o bar do pinguim que é meu reduto oficial o bar do pinguim contribuiu para fechamento da pandemia contribuiu para essa produção fiquei menos tempo no bar e mais produzindo curso e livro então a pandemia teve esse lado bom para vocês aí né se você que está aí assistindo no futuro é isso tudo que o dar falou dá um olhado embaixo no vídeo que eu coloquei os links para vocês conseguirem achar e chegar nessas coisas a gente está quase chegando no final a última pergunta que a gente pergunta é que conselho que você daria para a galera que está chegando agora está querendo estudar indo para o hermetismo para o judaísmo como é que o pessoal procura que conselho você daria para a galera que está novata boa boa bom eu daria o seguinte conselho a vida espiritual a vida alquímica a vida cabalista qualquer via mágica da sua escolher ela não é só estudo e não é só ritualística então você tem que ter ritualística e tem que ter estudo que tipo de estudo eu recomendo que a pessoa na área que ela for escolher ali seja afro-brasileira seja sincrética brasileira judaica ela faça um estudo profundo daquela mentalidade na qual ela quer se inserir então você vai ter que buscar ser quase um antropólogo e absorver aquela mentalidade compreender aquela mentalidade como por exemplo a pessoa faz se converter ao judaísmo então é que para você fazer parte da comunidade judaica você tem que estar inserido na mentalidade então às vezes pega um pouco no pé porque vê que a pessoa ela tem um gosto mas ela não se inseriu ali isso eu recomendo para qualquer via então você vai estudar alquimia você quer praticar alquimia procura se inserir naquela mentalidade dos alquimistas procura se inserir na mentalidade afro-brasileira isso vem através de estudo estudos teóricos de convivência da comunidade muito importante você pertencer e conviver com aquela comunidade participar e absorver dos mais antigos para você criar sua identidade naquilo que você escolheu então envolve estudo estudo sincero e prática esse é um conselho que eu dou para qualquer dia que a pessoa for escolher cara isso é um senhor conselho a gente já teve aqueles problemas elétricos dentro da queda e tudo então desculpa o pessoal que está escutando deu uma editada mas Darreiro valeu de coração isso foi uma senhora entrevista eu vou me despedir do pessoal do youtube daí a gente já vai liberar o microfone para a galera bater papo com você então tudo que o Darreiro falou não esquece também dá like aqui segue o canal e os cursos a Mubarak e os livros estão tudo aqui embaixo na descrição então a gente vai continuar o papo aqui mas para você que está aí no youtube a gente se vê até o próximo bate-papo Mayhem abraço pessoal obrigado pela presença e pelas perguntas